Estamos ao vivo, galera! E aí, galerinha do canal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um conteúdo aqui no canal WS. E hoje estamos com Paulo Roese para falar sobre Spring Boot, galerinha! Então tá, galera, nós vamos já começar a live. Nesse primeiro momento, precisamos dar uma olhada como é que tá aí. Esperamos dar um tempo para a galera chegar, né? Nós vamos já começar. E aí o áudio, já vimos que o áudio está bem legal, né? Bem legal o áudio. Fala um pouquinho aí, Paulão, canta uma música aí. Tá, vamos ver aqui se a galerinha tá chegando. Fala um pouquinho aí, Paulão, canta uma música aí. Muito bom, muito bom. Tudo certo. Tudo certo, tá, para a live. Eu vou fazer o compartilhamento do link nas redes sociais. É muito importante. Você que está acompanhando agora, está começando a acompanhar a nossa live, por favor, compartilhe os links em todas as redes sociais, seus amigos, tá? Eu vou compartilhar com meus amigos aqui, tá? Dos grupos aos quais eu faço parte, tá? Para que eles possam acompanhar a nossa live sobre Spring Boot. Tá bom, galerinha? Então, agora, nesse momento, já estamos nos preparando aí para o início. Vamos verificar aqui. Marison Souza já está online. Boa noite, galerinha do canal. E aí, galerinha do canal, tudo bem? Estão chegando os internautas. Já, já vamos começar, galera. Vamos chegando, vamos entrando na live aí, galerinha. Já, já vamos começar um assunto extremamente importante aí, galera, que é o Spring Boot. Se você gosta desse framework, você acha que o Spring Boot pode ajudar no desenvolvimento do software, você tem dúvida, você ainda não conhece sobre o Spring Boot, então fica aqui, curte, compartilha, que você vai ver aí muitas dicas importantes para trabalhar com essa tecnologia. Tá bom, gurisadinha? Vamos dar mais um tempinho aí e já vamos começar, Paulão. Eu acho que já deu. Então tá. Acho que já está todo mundo ali, está todo mundo ao vivo. Se tiverem algum problema aí de áudio, alguma coisa, nos reportem aqui nos comentários, tá? Estamos lendo os comentários, tá? Mandem perguntas, tá? Mandem perguntas, mandem dúvidas, tá? Dêem sugestões aqui nos comentários que já vamos iniciar a live, tá bom? Já temos uma galerinha nos acompanhando. Então vamos lá, vamos começar então a nossa live, tá bom? Boa noite, Paulão. Tudo bem? Boa noite, Zé. Tudo bem? Como é que está? Ótimo. Então tá, vamos falar então sobre Spring Boot. Vou começar a fazer a primeira pergunta para ti, tá bom, Paulão? Tá, ok. Beleza. Então vamos lá, vou elaborar a pergunta. Atualmente, Paulão, a tecnologia de desenvolvimento, ela possui várias ferramentas, tá? Que servem para acelerar o processo de desenvolvimento. Cada vez mais a velocidade na entrega de desenvolvimento, ela é considerada importante nas etapas, né? Do desenvolvimento do software, né? Das entregas, né? Entrega de valor contínuo e etc. Dito isso, existem ferramentas para o desenvolvimento de software que auxiliam para que essa missão seja cumprida. Uma destas ferramentas, né? Acreditamos que seja o Spring Boot, ao qual nós utilizamos, né? Na AWS Work, bastante. Eu gostaria de perguntar, Paulão, como você vê o desenvolvimento com o Spring Boot, tá? Nesse desafio da agilidade do código. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Especialmente com a tua pergunta, eu vejo que o Spring Boot veio para vergar na questão de deixar o desenvolvedor envolvido totalmente com o código, e não com a questão do build, da questão das dependências, porque ele consegue, em pouco tempo, criar, subir um API e se preocupar com as dependências que ele quer, com todo o tipo de tecnologia envolvida, com o tipo de linguagem que ele quer desenvolver. Então, ele deixa muito mais o desenvolvedor preocupado com o próprio código em si do que realmente fazer toda a parte da arquitetura ali, da parte bruta ali da dependência, de questão de gestão de dependência e tudo mais. que ele teria que fazer antes de começar o projeto, né? Quando começa o projeto, antes de começar, vai ter a mão do código mesmo, né? Legal. Então, tu tá querendo me dizer que não é necessário fazer tantas configurações prévias antes de instalar uma aplicação? Exato, exato, exato. Legal. É, Paulo, eu vou lhe dizer... Tu consegue já ter um ambiente configurado já pra começar a... Legal. Isso mesmo. ...programar, colocar forma, né? Que legal. Tu trouxe, na verdade, o fator mais importante, né? Sobre o Spring Boot, que eu concordo plenamente contigo, né? E eu vou te dizer, Paulão, que eu já trabalhei antes do Spring Boot, tá? Bem antes. E naquele tempo, cara, a gente tinha uma dificuldade muito grande pra trabalhar principalmente com a parte de servidores de aplicação, entendeu? Os servidores de aplicação, eles eram muito complicados de mexer e davam muito problema, tá? Eu posso falar aí sobre vários. O Tomcat, que era um open source muito popular, muito famoso, né? Que, apesar dele ser bom, ele ser simples, ele realmente era simples, o Tomcat, tinha um... Tu tinha que fazer bastante coisa pra configurar o Tomcat, né? Depois tinha os, vamos dizer assim, outros mais poderosos, os Enterprise Edition, né? Que faziam a implementação da especificação Java 8, como, por exemplo, o WebLogic, o JBoss, entendeu? Esses servidores de aplicação eram eles que recebiam as aplicações Java, né? E a gente não tinha como criar um código, como tu bem disse, né? Criar um código na tua IDE e subir aquele código. Assim como a gente fazia um Java main, né? Java menos jar, ou public static void main, e rodava na hora na IDE, pra subir uma aplicação Java 8, era muito complicado. Tu tinha que configurar um monte de dependência. Quando não tinha Maven, por exemplo, o Nimbraddle, a gente tinha que subir os jars pra pasta webinf, barra lib, era complicadíssimo subir uma aplicação Java 8, né? Antigamente. E o Spring Boot, ele veio pra resolver isso, né? Concordo plenamente com a tua argumentação. Em poucos segundos tu quiser, em poucos segundos tu consegue subir uma aplicação, uma API rápida ali, pra fazer alguma demonstração, ou eu já saí trabalhando. Legal. E API profissional, né? Legal. Questões de independência do questão profissional, né? Claro, claro. Existe também, né, Paulão, o Spring Initializer, né? Uma paginazinha onde a gente entra, configura a aplicação com alguns cliques do mouse e gera um zip da aplicação, né? Exatamente, exatamente. Interessante. Isso aí vem pra deixar ainda mais rápido, né? A utilização do Spring Boot. É. O Jair com arquivos zipados, com as configurações básicas que tu coloca na API, descompacta ele na tua IDE e já sai trabalhando. Já tu colocando uma outra coisa de dependência que tu precise ali. O Spring Boot, ele é um framework de Java, né, galera? Que galera que programa em Java, conhece bastante Java, ele surgiu no Java. Apesar de que a gente consegue programar nele com Groovy, homologado, né? De maneira homologada, a gente consegue usar Groovy e Kotlin, que é o nosso caso, né? Que a gente utiliza Kotlin. Exatamente. Então, tu pode entrar no Spring Boot Initializer e ele já vai te entregar uma aplicação pronta em Kotlin, ou então em Groovy, ou então em Java, que é o mais tradicional. É um dos grupos que tem, é um dos grupos que tem, acho que, o Kotlin é homologado já, né? É. Um dos grupos que tem, tem um outro cara que faz frente com o Spring Boot, que é o Parque, né? Quarkus. Quarkus. Quarkus, isso. Isso, e ele... Ainda não tem o 4. Exato. Ele só tem paradigma pra Java, né? Ele não tem... Não tem ainda homologação pra Kotlin, né? É, eu vou te dizer uma coisa, Apollon. Eu sou um cara que eu sempre gostei de frameworks, eu sempre fui um apaixonado por frameworks. Eu já conheci o Play Framework, né? Onde ele era homologado pra Scala e funcionava com Java também, tá? Já usei outros frameworks, frameworks de outras linguagens, inclusive famosos. E eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu, na minha opinião, não... Pra fazer uma API, pra fazer um gerenciamento de código, eu, sinceramente, ainda não conheço. Talvez vá assistir daqui... Esse vídeo vai ser exibido daqui a cinco anos, já existe uma ferramenta muito melhor que o Spring Boot, eu vou estar falando uma mentira. Mas, né, falando nesse momento, pela minha experiência, né? Eu não vejo um framework que é tão objetivo e simples quanto o Spring Boot. Essa é a minha opinião. Claro, cada um pode ter a sua opinião, né? Olha só, boa noite! Olha só quanto tempo o WS. Agricultura e da roça. Chegou um cara aí, ó, brutos da agricultura e da roça. O cara, olha aí, beleza? Seja bem-vindo aí. Obrigado por entrar aqui no canal WS, tá bom? Seja muito bem-vindo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Todos são bem-vindos aqui no canal WS, tá bom, amigão? Então tá, galera. Então é isso, né? Essa questão é muito importante aí sobre o Spring Boot. Vamos continuar então aí nossos temas. Eu acho que o tema número um a gente debateu muito bem, né? Explanamos bastante. Conseguimos mostrar para as pessoas, né? E apresentar o Spring Boot de maneira muito boa. Muito bom, Paulo. Parabéns. Vamos para o segundo tema então, tá? Geralmente a gente cria o Spring Boot focado, né? Agora vamos falar focado na implementação de APIs e microserviços, tá? Serviços REST. Então a questão que eu queria te dizer é, focado nesse tema, né? A implementação de APIs. O que tem de bom dentro do Spring para criar uma API? Ah, o Spring, além da gestão das dependências, que é a parte, que é a melhor parte, né? Ele faz a gestão das suas dependências, que tu consegue ter injeção de dependência muito rápido já, a partir de annotations que ele tem, né? que é a questão de mapeamento de entidade, mapeamento de base de dados. Ah, não, nós vamos chegar nesse tema. Tem um tema aqui específico sobre isso aí, sobre o ORM. Específico sobre isso aí? É, esse agora, vamos falar só sobre API, sobre entrega de JSON. A parte, vamos dizer, dos controllers ali. Sim, ele é, também é na questão que eu acho que ele é uma ferramenta totalmente voltada para o MVC, né? E, então, a parte de desenvolvimento web, com as requisições, também está na parte do Spring Security, na parte de, a gente consegue procurar o Spring Security muito rápido nele, na parte de autenticação, de token. Vamos falar disso aí também, é um dos temas também. Também tem. Tem. Tem um dos assuntos ali. E eu acho que, nessa questão, na parte dessa questão do MVC, acho que o Spring é mais, não lembro de explicar, mais completo, assim, para te dar, ele é mais robusto, te dar mais segurança na hora de, da questão das requisições, quando tu vai configurar as requisições, tudo mais, eu acho muito mais seguro, e confiável e rápido, né? É, o Spring Boot, ele implementa, né, dentro dele, o padrão, ele não pode fugir muito da especificação oficial do Java. Apesar do Spring Boot, ele ser uma clara melhoria, né, que surgiu da comunidade de desenvolvimento mesmo, livre, assim como o Java surgiu, né, todo, da comunidade livre, né, evoluiu a partir dali, o Spring Boot também é uma junção, né, desse desenvolvimento livre, e da comunidade open source, né, só que ele, né, para ser reconhecido, para ser levado a sério, vamos dizer assim, né, principalmente muito mais no começo do que agora, né, que agora ele já virou referência, mas quando ele surgiu, ele precisava implementar, né, as JSRs do Java, né, porque o Java, ele possui um comitê que se chama JCP, Java Community Process, tá, e o JCP, ele define várias JSRs. O que que são as JSRs? É uma espécie de especificação de como se deve implementar cada coisa, e essa parte das APIs e Web Services, ela implementa a JSRJaxRS, é 311, uma coisa assim, é JSR 311, que é conhecida como JaxRS, tá, não me lembro se o nome é esse exato, tá, deixa eu só ver, acho que é 311, tá, só ver, me falhou a cabeça, sabia isso de cor uma época, tá, bom, se eu só pesquisar aqui, ver se eu falei bobagem, isso é 311 mesmo, JCR 311, JCR, JCR, JaxRS, peraí galera, que eu vou dar uma copilada, é 311, tem o JaxRS 2.0, que é 370, tá, mas é 311 sim, tá, aí ela começou com 311, falei correto, então a JCR 311, que é o JaxRS, ela é uma definição de como deve trabalhar, né, o, 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 entrega de APIs, e ali, Paulo, onde tem ali o, 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 do Spring Security, pegar essas informações e manipular de maneira bem rápida. O que é que tu acha? O mapeamento de entidade também, que tu consegue dizer que é um REST controller, que é um controller, que é um SER, esse tipo de coisa. Que o REST controller veio para suprir a necessidade de uma outra annotation que tu tinha no controller. Tinha que definir uma outra anotação de mapeamento da entidade dentro do controller e o REST controller veio para suprir já, então como todas utilizavam aquela anotação, já entrou como REST controller. Exatamente. Essas annotations aí, de... Deixa eu só fechar aqui esse panel do YouTube para deixar com que lenta nas transmissões. Exatamente, como tu falou, o REST controller. É isso aí, é uma annotation também que torna uma classe apta a trabalhar com o JAX-RS. Antigamente a gente usava diretamente, a gente invocava diretamente duas bibliotecas de open source que implementavam isso, né? Paulão, que era o Jersey e o REST Easy. REST Easy era do Jboss, da parte Jboss. E o Jersey era da comunidade, né? Então, essas duas APIs, elas eram as responsáveis. e o Spring Boot descomplicou isso, né? Ele tornou a implementação única dele, né? Como tu falou aí, o REST controller, né? Muito bom, né? Ficou muito fácil de tu receber um objeto da interface, né? Fazer o Marshall dele usando o Jackson, né? Como tu falou, pegar a entidade, receber um JSON, transformar a entidade, pegar uma entidade, entregar um JSON. Fica muito mais fácil, né? Com a parte de, vamos dizer assim, do controller ali do Spring Boot, né? Sim, sim, sim. Muito bacana. Muito bacana mesmo. O que mais? Tem mais algum ponto para nós falar sobre essa parte aí, Paulão? Fica à vontade aí. Ah, o ponto é mais alguma coisa agora me vem à cabeça, mas daqui a pouco não tem perguntas do Vamos ver? Vamos ver? Alguém tem alguma pergunta aí sobre a parte de serviços, né? APIs, microserviços. A gente pode falar um pouquinho sobre microserviços também, né? Vamos ver quem está falando aí, ó. Mauro Han, boa noite. Boa noite, Mauro Han. Seja muito bem-vindo. Pode mandar alguma dúvida aí. Vou fazer algum complemento aí à nossa live. A gente está falando de camada de serviços aqui sobre Spring Boot, tá? Já vamos falar. O Paulão já deu a morta ali. O Paulão já falou sobre Spring Security e sobre ORM, né? E as entidades lá do ORM. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Tem dois tópicos especiais só para falar sobre isso. Tá bom, galerinha? Então tá, eu acho que a galera não perguntou. Eu ia puxar só para encerrar esse assunto, Paulão. Um pouquinho sobre microserviços, entendeu? Que é uma... Na verdade, não tem a ver diretamente com o Spring. É mais a maneira como tu desenvolve, né? Mas a ideia é criar serviços o menores possíveis que tenham toda a stack, todo o ciclo de vida, que a gente vai falar depois sobre outros pontos. mas a camada de serviço tem uma API bem enxuta, bem objetiva, que representa bem aquele negócio, né? Se eu tiver um sistema muito grande, você quebra ele em pequenos serviços e cada um é responsável por uma parte do sistema, né? Hoje a gente vê muito por aí APIs bem grandes, né? Muito gigantescas, né? Tudo bem, isso aí acontece, faz parte do processo. Dependendo do tamanho do projeto, tá ok, show de bola. agora quando o projeto começa a ficar muito grande, né? Aí que os microserviços começam a fazer diferença, né? Porque você consegue dar manutenção em um fragmento do projeto e não em todo o projeto. Aí você vai disponibilizar, por exemplo, só um pedaço do sistema, o resto do sistema continua funcionando. Isso torna o teu sistema mais robusto, né? E mais suscetível, né? E resistente, né? A falhas, né? Tolerante a falhas, né? Só que, claro, dá muito mais trabalho manter também, né? Isso. A partir que tu começa a dividir o teu projeto em partes, em microserviços, e cada uma ser autônoma, fazendo parte do autônomo, como tu falou, se cai um microserviço, tu continua com a aplicação rodando ainda, entendeu? Então, ela vai cair somente em algum serviço, vai cair, provavelmente, um e-mail ou alguma coisa do tipo. A tua aplicação ainda continua rodando, né? As partes, daqui a pouco, mais necessárias ou daqui a pouco caiu uma parte mais necessária, mas a aplicação ainda continua de pé, que é a questão que tu falou de ser mais robusto, suscetível a... Tolerante a falhas. Isso, operante a falhas. Exatamente. Então, tu nunca vai ter um problema daqui a pouco, com a aplicação fora do ar, porque, por causa de algum bug, algum problema na parte de, não sei, algum bug que foi gerado no servidor, alguma coisa do tipo, alguma coisa durante o deploy, alguma coisa do tipo, que não deixou aquela parte subir, a gente vai continuar com a API funcionando. É capaz do usuário nem perceber que aquela parte não está funcionando. Se ele não fizer o uso do serviço, é capaz de nem perceber que aquela parte não está operando. Entende? o micro serviço que a gente falou. Mas vamos usar sempre o micro serviço. Olha o gurisão aí. Pode botar ele na live, hein? E aí, gurisão? E aí, gurisão? E aí, está grande, hein? Está gigante, está gigante. E, pelo menos, a gente estava falando que o micro serviço não é aplicado também em todos os tipos de projetos, né? A gente tem projetos de tamanho médio que não necessitariam de um micro serviço, né? contrário de projetos gigantescos que são monolitos gigantes onde a atenção dentro de um grupo grande de desenvolvedor ficaria, digamos assim, conturbado tendo bastante gente trabalhando e alterando o projeto. É, o pessoal me reportou aqui, Paulo, que o teu áudio está um pouquinho abafado. Entendeu? Se tu puder falar um pouquinho mais próximo aí, de repente, o microfone do notebook pode estar um pouquinho longe só porque alguém me reportou aqui na live. Mas dá para ouvir, dá para ouvir. Acredito que dê para ouvir. Tá bom? Vamos lá. Tem uma pergunta já. Antes de nós irmos para o próximo tema, acho que a gente falou super bem dessa parte. Eu acho que a gente abordou muito bem parte de micro serviço, parte de aplicação REST, implementação de JAX RIS. Eu acho que essa parte a gente foi bem assim, explicou bastante. Vem uma pergunta aí. Sobre a utilização de Kotlin e Spring, qual a opinião de vocês? Não estava no começo da live esse cara aí, o Mauro Han, que a gente falou, né, Mauro? Do Kotlin com Spring, né? Sim. Pegamos ele. Mas vamos falar mais um pouquinho. Vamos lá. Bom, o Kotlin, uma linguagem que vem agora para... dizem alguns que vem para tomar o lugar do Java, para ser um segundo Java. Tanto que a gente vê que hoje o Google abraçou o Kotlin, né? Então, o Google já expôs isso para a comunidade que ele quer tornar o Kotlin uma linguagem global, o tamanho ou até maior que o Java é ou foi, né? Que hoje o Java tem bastante pessoas utilizando o Java dentro do Águro. É uma belíssima linguagem, robusta e confiado, mas já está começando a cair em desuso com outras linguagens que já tem uma outra pegada, que já tem uma outra questão de menos verbosidade, mais facilidade, mais facilidade, sendo mais amigável e tu consegue... É isso aí. O Java é bom, né? Ainda. O Java ainda é bom, né? Só que tem coisas, às vezes a gente acha coisas mais simples para fazer a mesma coisa. Exato. Tem coisas que tu escreve em Java, que são algumas, várias linhas e Kotlin são duas e as linhas. Só para falar para o pessoal que não sabe, o Kotlin ele teve release em 2017, tá? A especificação dele é receber um release do Google em 2017. E a WS Work começou a trabalhar com o Kotlin em 2018, ou seja, um ano de release do Kotlin nós já estávamos usando ele em produção, né? Legal falar isso, né? Com o Spring Boot. É. É. Somos pioneiros, né? Podemos dizer que nós somos pioneiros. Exato. Podemos dizer que somos pioneiros. Exatamente, exatamente. Utilizando Spring com Kotlin. Exatamente, exatamente. Tanto que é até... não digo estranho, mas eu digo notório que como o Spring parece que percebeu essa pegada que, digamos, o Kotlin estaria para a questão de linguagem e desenvolvimento e já tem como o que a gente falou no começo da live já tem como linguagem homologada o Kotlin. É. É, o Spring Boot na verdade ele seguiu a mesma linha que o Android, né? O Android homologou o Kotlin muito rápido e tornou ele... Hoje ele é estável. E eu acho que ele sempre foi estável na verdade, tá? Eu não lembro de ter visto um problema do Kotlin. Eu, pelo menos, a gente trabalha aí vamos dizer há três anos praticamente só com Kotlin a nossa primeira linguagem e eu não vi nenhum problema que ele tenha trazido usando, claro, o Spring Boot. Eu já utilizei Kotlin antes até de 2018 mas no Android, né? No momento Android. Eu gosto muito de programar Android. É uma das tecnologias que eu mais gosto e comecei o Kotlin lá, né? Descobri o Kotlin lá no Android na verdade, tá? Até chegar... Antes de chegar no Spring Boot eu brinquei com o Android. Até fiz alguns vídeos tem aqui no canal aqui. Nosso canal é dessa época, né? O canal da AWS começou nessa época, né? E... Ele é maduro. Ele é maduro. Tem um monte que fala que o Kotlin é tão bom porque usa a máquina virtual do Java. Com certeza. Exatamente. Ele controla a máquina virtual de maneira mais objetiva. vamos dizer assim. Uma linguagem mais fruta. Eu acho que nós temos que parar de falar de Kotlin, Paulo. Sabe por quê? Porque depois eles vão fazer uma live especial sobre Kotlin. O que que tu acha? Ah, tá bom. Quem quiser saber sobre Kotlin, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações que você vai ter uma live logo, logo para falar só de Kotlin. Quem sabe a gente vai fazer um... 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 podcast aqui. Vários programadores Java e Kotlin discutindo. Podemos fazer uma guerra. Dois programadores Java contra dois programadores Kotlin para ver a troca de opiniões. Quem sabe aqui no canal WS se inscreva que você vai ver isso acontecer. Tá bom? Galerinha, vamos evoluir. Vamos evoluir. O assunto está muito bom. O assunto está muito bom e a gente acaba se estendendo nos temas porque realmente está bom o assunto, né? Então é interessante, né? Então vamos lá, Paulo. Vamos lá. Vamos para o próximo tema aí, ó. Vamos para o próximo tema aí, ó. Ponto que tu já tocou. Na verdade, não tem como tu não falar de uma coisa e ligar a outra, né? Porque tu já conhece na tua cabeça, tu já tem o conhecimento, né? Do todo. Então tu acaba ligando uma coisa com a outra, né? Então, mas eu vou pegar um ponto que tu já citou. Eu vou agora... Nós vamos agora complementar esse ponto. Que é sobre o ORM, tá? Object Relational Mapping, tá? Que é, na verdade, implementado pelo JPA, né? Java Persistence API, né? Então, assim, a pergunta que eu vou fazer mais ou menos é focada nessa parte de entidades, mapeamento de entidades, né? Que é o mapeamento objeto relacional, que é o mapeamento das entidades com o Spring Boot. Falar também um pouco dos repositories, da maneira como tu pode criar queries de maneira diferente, né? As queries a gente cria ela de maneira muito rápida, muito fácil, como objetos e não como comandos SQL, tá? Então, assim, o questionamento é justamente esse, tá? Uma das características fundamentais de um bom framework, tá? É o uso de ORM, Object Relational Mapping. Como o Spring Boot faz isso? Vamos debater esse tema aí. Bom, voltando ao que você tinha comentado já, no começo da live, nós entremos um pouco nessa parte, né? Mas a parte do ORM é, vamos dizer, que seria uma técnica, técnica em vez de uma técnica de implementação em vez de uma tecnologia, correto? Porque tu tá pegando a tua entidade, a tua base, a tua tabela e transformando numa classe, né? Abstraindo a tua tabela dentro de uma classe, né? Então, dessa forma, tá muito mais fácil pro Spring conseguir controlar o relacionamento entre as tabelas, transformando, dentro de uma classe. Mas tu quer me dizer assim, tá, mas isso aí a gente já fazia com o JDBC, né? Tu tinha as tuas entidades lá que tu conseguia criar, que tu conseguia fazer uma abstração do teu... da tua tabela. Na verdade, com o JDBC, com o JDBC puro, tu não tem como fazer. Mas com o JPA sem o Spring Boot, dá pra fazer também. Mas, como tu tá falando aí, o Spring Boot vai um pouquinho mais além, né? Isso, isso. Ele te dá a parte das anotações, né? Consegue colocar... Além de tu fazer um mapeamento, né? Isso é a primeira parte. Tu faz o mapeamento, cria as classes que vão representar a tua tabela, certo? Essa é a primeira parte. Então, os atributos vão ser as colunas, né? O nome da tabela, tu vai conseguir colocar usando anotações como a gente... dizendo que aquela é uma entidade, isso já significa irmão, station, int, né? Já vai dizer pro Spring que aquela é uma entidade e é o table, já vai dizer que é uma entidade mapeada, certo? Colocando as outras anotações como ID, column, pode colocar também outras anotações que vão na parte de mapeamento, pra fazer a parte de relacionamento entre tabelas, tu vai dizer que a tal entidade que seria uma classe se relaciona com a outra via de... via um atributo, certo? Tu vai poder explicar que não vai precisar fazer isso na mão do banco, criando constraints para... Exatamente. E dando vários comandos SQL no banco, tu pode fazer isso direto, totalmente pelo... 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 via código, né? Utilizando JPA com as... com a... com a... com a... com a... Então, assim... na questão do mapeamento das... das entidades, é... Bom, já falei... já falei, acho que... Não, não, falou bem. Falou muito bem. Falou muito bem. Muito bem. Na questão das queries, a gente tem a facilidade de fazer as queries em... em... JPQL, que é a linguagem um pouco mais amiga, não é tão... 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 questão de baixo nível quanto a SQL, né? Ou quanto se quiser em SQL. Tu consegue fazer também via de funções, tu cria uma entidade, vamos dar um exemplo, uma entidade pessoa, essa pessoa tem nome do CPF, consegue fazer uma consulta utilizando find, by, nome, and, CPF. Tu não precisa nem escrever a query, né, Paulão? Ele faz sozinho pra ti. Não precisa nem escrever a query, né, Paulão? É uma função passando um parâmetro. Cada vez que tu botar o by, tu vai ter que atribuir algum atributo, faz... find, by, nome. Então, só passo... Ele já sabe que ele vai fazer uma query e vai utilizar o atributo nome. Então, o primeiro parâmetro que vai passar vai ser o nome. Então, se o parâmetro que tá na entidade é uma string, ele vai estar esperando uma string. se tu botar and, CPF, e o teu CPF for uma win to long, ele vai, essa função automática ele já vai esperar o long. Então, assim, tu faz consultas com código desse tablet, faz consultas com gente, adias e outras coisas. É, só pra frisar um pouco, todas essas funcionalidades que o Paulo tá falando aí, todas essas features você consegue colocar dentro da sua aplicação Spring Boot, se você selecionar a dependência chamada Spring Data, tá? Assim como o tópico anterior a gente usava o Spring Web, tá? A gente tá falando agora aqui de uma outra dependência, né? Que é o Spring Data, tá? Então, se você quiser usar isso, tudo isso que o Paulo tá falando aí, todos esses recursos do Spring no seu projeto, você tem que adicionar a dependência Spring Data, que é o oficial do framework Spring. A diferença é que o Spring, ele é modular, né? Você tem ele, mas você não precisa carregar um monte de coisa. Já tô fazendo, pegando mais, trazendo mais um gancho com coisa que a gente falou antes. Antigamente, quando tu trazia um JBoss, um Tomcat, ou o que for, você vinha com muita coisa. Então, se você queria fazer pouquinha coisa, você usava um Tomcat. Se você queria fazer muita coisa, você usava um JBoss, um WebLogic. Com o Spring, tu pode decidir. Quer usar pouquinha coisa? Bota o Spring Web e um Security, por exemplo, nós vamos falar do Security lá na frente. Não, eu quero só acessar um banquinho e fazer o Web. Não, minha aplicação é uma aplicação interna, vai ser fechada, tal. Spring Data, vou fazer uma aplicação Standalone, só Spring Data. Entendeu? Então, o Spring é modular, você pode escolher aquilo que você vai carregar nele ou não, e ele não fica aquele projeto gigantesco, cheio de coisas que você não vai usar. Claro, se você usar tudo, ele vai permitir, mas se você quer usar só um pedaço, também você pode. Falando em microserviços, agora um gancho com o assunto anterior, você pode fazer um serviço com poucos recursos, cada um com poucos recursos, seria o cenário ideal, né? Sim, sim. A parte da questão de ser modular é a questão que deixa mais do que a gente ainda usar o framework e a dependência do, que nem tu citou, agora no Spring Data, que dependendo do que ela está no projeto, tu não usa, tu quer usar, tu usa. Claro. Que nem a outra questão que nós vamos fazer depois do Spring Security, tu quiser usar, tu usa, tu não usa. Com certeza. É, se tu não usar, tu vai ter um problema, né? É, vai ter um problema. E nós vamos falar sobre esses problemas aí, nós vamos falar sobre esses problemas, logo, logo. Eu vou trazer duas perguntas dos internautas, como a gente aqui tudo é old school, tudo galera do tempo da internet discada, então, para quem não sabe, a gente chama os nossos espectadores de internautas. Vamos ver, as perguntas dos internautas. João Pedro Roese, tá? Códigos de exemplo na guerra de Java versus Kotlin. Vamos fazer a guerra dos códigos, ele está propondo para a próxima live, ó. Se inscrevam aí, galera, se inscrevam aí que a próxima live vai ter códigos exemplo. dando um adentro, dando um adentro, que sempre quando tu pegar e tu quer escrever um código em Kotlin, e tu não sabe, mas tu sabe em Java, pode escrever em Java que o código compila igual. É, boa, é como... Se tu estiver usando Spring Boot em TlJ, ele converte automático ainda, né? É, se tu está entendendo em TlJ ainda, ele te dá o exemplo daquela versão em Kotlin. É. Tu escreveu em Java, não há curva de aprendizado Kotlin em Java, não há curva, a gente vai fazer uma discussão que não vai servir para nada, porque na verdade não tem diferença, né? Mas, legal, para dar briga, para dar acesso, para dar like, está valendo a pena. Marcia Zanatta, Boa noite, disse a Marcia Zanatta. Boa noite, Marcia, tudo bem? Tatiana e Cruz, excelente ideia para a próxima live. Olha aí, toda a galera, os internautas quiserem mandar a sua pergunta, pode mandar, quando der um tempinho eu já vou lá e leio. Tá bom, galerinha? Acho que tá... Podia colocar os dois programadores de cada lado, fazer um ringue. Um ringue, daí eles mostram um código de Java, mas coitado dos caras do Java, né? Mas beleza. Eu, como um antigo javeiro, eu sempre fui javeiro, ainda sou javeiro, né? Eu, como um javeiro da antiga, cara, eu via, eu não era do Spring, eu via o Spring, antes de ser Spring Boot, ele é só Spring. Já estudei ele, estudei ele, antes de usar, inclusive, sobre o IAC Container, tá? IAC Container, que ele serve para fazer o gerenciamento do Spring, tá? Por exemplo, quando tu tem um service, ou um component, tá? Tu dá um arroba service, um arroba component, numa classe, e você vai ter um repository dentro dela, tá? Inferido, você tem os métodos padrão do repository, save, output, delete, só para encerrar o assunto do banco de dados aí, tá? E o EJB, o EJB, o Enterprise Java Beans, que era, vamos dizer assim, a moda, quando o Spring surgiu, ele fazia isso de uma maneira diferente, né? Ele, a gente tinha, enfim, tinha várias maneiras de fazer persistência, persistence context, transaction type, aí tu tinha required, required new, era uma coisa meio enxarope pra caramba, assim, mas era o que era considerado padrão, na época a gente seguia, né? Porque a gente tinha que seguir o padrão da linguagem, antigamente os tempos eram muito engessados, não digo engessados, eram muito regras, tinha muito calcado em regras, O Java, ele é calcado em regras, muita gente não gosta do Java, Paulão, por causa disso, porque ele é calcado em regras, ele tem regras, e a gurizada nova que chega, quer quebrar a regra, é natural, é natural, e não é a crítica que eu estou fazendo, É natural, o jovem, ele quer quebrar a regra dos velhos, é normal, é normal, é normal. Mas por isso que ele é mais robusto, né? Mas por isso que ele é O Java tem muita regra, só que o Spring Boot foi feito por um jovem, cara, eu tenho ideia de que um jovem criou, claro, já deve estar velho hoje, mas foi um jovem que criou para quebrar essas regras. E o IAC Container do Spring, ele faz a mesma coisa que o EJB, para controlar a transação, contexto transacional, que no caso do EJB, nós fazemos controle transacional automático, eu sou do tempo do EJB2, CMP, que se chamava Container Managed Persistence, que o servidor de aplicação controlava as transações de banco. O Container do Spring, ele roda embarcado, vamos dizer assim, dentro da aplicação, tá? E ele faz o que o EJB, antigamente, tinha que ter tom um aparato para fazer, e o IAC Container do Spring faz de maneira bem, vamos dizer assim, embarcada dentro do Classloader, né? Então, você consegue, dentro da tua aplicação Spring Boot, ter isso, que é o quê? Você tem vários repositories, ou um service, chamando outro service, que esse segundo service tem um repositório lá dentro. O que que acontece? Você tem uma operação de save, 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 certo? Quando der erro em um, ele pode fazer rollback do outro, basta você utilizar, você pode controlar isso utilizando a notation arroba transactional, entendeu? Que aí você pode controlar a transação, ou seja, se você está num banco, um banco, tá? Você tem um sistema bancário, exemplo, tá? E aí você tem que debitar do cartão de crédito, depois tem que debitar da conta corrente, depois tem que gerar uma taxa para o governo, depois tem que, está comprando em dólar, tem que fazer a conversão, atualizar o imposto de renda, etc. Você tem várias operações, né? E todas elas têm que acontecer, porque se uma não acontecer, ferrou tudo. Então, por isso que existe o contexto transacional. Se der um erro ali, faz rollback de toda a transação, devolve o teu dinheiro para a tua conta. Então, é nesses pontos, a gente precisa manter a transação. É claro que quando a gente tem uma aplicação stateless, quanto mais rápido você fazer um select no banco de dados, aí usando Spring Data, e entregar para a interface, tudo isso que a gente já falou até agora, quanto mais rápido você fizer isso, melhor. A aplicação stateless, que vai ser, vamos dizer assim, escalada, ela vai ser escalável, ela vai ser clusterizada, então você vai ter várias cópias, vários containers dela. Então, hoje em dia, esse tipo de aplicação, quanto menor, melhor. Mas quando tu precisa, quando o negócio exige, o Spring está preparado para isso também. Antigamente, se usava muito isso. Eu vejo que hoje, com a implementação de serviços e containers, isso mudou. Vamos para os próximos temas para nós chegar ao final. Vamos seguir. Perguntas, perguntas, perguntas. Tem perguntas? Nós vamos para o último tema agora, galera. Nós estamos indo para o último tema depois dessa. Não tem perguntas. Então, vamos para o próximo tema. Finaleira, saideira, Paulo. Saideira, conforme o nosso roteiro aqui. A gente vai falar de um assunto que tu já tocou. E é um assunto que está extremamente alto nesse momento. vou lá. Eu vou elaborar a pergunta para ti e vou deixar tu falar, Paulo. É o seguinte, é o seguinte, Spring Security, segurança. Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais essa onda de ataques. Grandes portais, grandes lojas, grandes empresas sofrendo ataque. A lei geral de proteção de dados está aí para mapear os dados das empresas para tentar se defender desse tipo de problema. E a gente vê que isso está uma loucura. Os ataques, invasões e etc. Vazamento de dados. Então, eu queria te perguntar, Paulão, como o Spring Security ajuda a proteger sistemas e aumentar a segurança de sistemas, Paulão? Bom, como tu falou, hoje a gente vive num mundo em que cada dia a gente vê uma notícia de clientes ou até empresas grandes sendo invadidas. Então, o Spring Security vem para agregar na parte da facilidade de tu implementar. Então, é uma implementação profissional na parte de segurança web da tua aplicação. Ele vem para te fornecer dependências para te gerenciar token, gerenciar hash, gerenciar autenticação via HTTP, via request, ou alf, alf, exatamente. Vem para te ajudar SSO também não é? SSO também? Sim. Single Sign-On. Single Sign-On, né? Isso. SSO é o Single Sign-On, que na verdade é autenticação integrada a sistemas já populares, né? Open and up, enfim. Exato, exato. e daí ele já te deixa já é seguro, te deixa com proteção contra ataques muito comuns, né? São ataques que foram já mapeados há bastante tempo, então já foram colocadas proteções já e já te deixam mais seguro contra ataques mais comuns. hoje em dia na web e além da que eu acho a grande vantagem que é a facilidade de tu implementar a rapidez e tu podendo utilizar pode utilizar a partir de formulários HTTP HTML ele já vem com formulário pronto já vem com formulário os padrões dele tu pode te ver os assuntos de uma aplicação quero mostrar para o cliente como é que vai ficar aqui eu subo ali o formulário dele posso fazer aquele formulário do browser autenticação basic isso exatamente então consigo fazer de várias maneiras rápido fácil e profissional é uma aplicação de segurança profissional que não deixa desejar de nenhuma outra forma de algum outro jeito que tu pode fazer antigamente era muito difícil fazer essa parte de indicação do que é o cara mais antigo eu vou te dizer assim que a WS Worker ela já trabalha com desenvolvimento há bastante tempo já estamos no mercado com a WS claro eu tenho mais tempo de peleia como funcionário em várias empresas mas como WS também a gente tem um bom tempo a gente tem oito anos de atuação na WS então a gente já passou por vários perrengues e eu vou contar uma história então uma vez a gente foi contratado por uma empresa para desenvolver sistemas para eles logo no comecinho quando a gente saiu lá da RBS e a empresa tinha passado por uma consultoria de segurança e a consultoria de segurança pediu várias coisas coisas básicas que a aplicação estava deixando passar como cross-site scripting entendeu várias coisas várias coisas que tinha na aplicação que a gente resolveu apenas ativando plugins e configurações do Spring Security só que naquela época não era Spring Boot era Spring só era só Spring com Net Jet Server era como se fosse um Spring Boot só que não era ainda isso é mais antigo ainda mas o Spring já vem de um bom tempo o Spring Boot na verdade é o Bootstrap do Spring o Spring já existe há muito mais tempo é um framework que já existe há muito mais tempo o Boot é que facilita botou tudo encaixotou tudo e otimizou e o Spring Security óbvio já existe há mais tempo então nessa experiência que eu tive na AWS através da AWS a gente apenas ativou as propriedades do Spring Security a gente conseguiu ficar em compliance com a auditoria e com a consultoria de segurança que estava questionando as APIs daquele sistema então a gente já está acostumado hoje a AWS a receber os seus sistemas receberem consultoria de segurança fazer uma análise do nosso sistema fazer testes básicos e a gente só ativa coisas do Spring Security e começa a passar nos testes então é um facilitador para dar segurança então o pessoal fala muito assim vamos lá vamos pegar agora vamos entrar nesse ponto tem muita agonizada eu quero fazer uma linguagem livre eu quero fazer uma coisa muito simples eu não quero seguir regra eu quero fazer do meu jeito eu quero fazer disso eu quero fazer aquilo beleza mas preste atenção na responsabilidade com a segurança e nesse caso o próprio Java quanto o Spring Security que já vem de muito tempo galera não é de pouco tempo ele já se evoluiu muito tempo ele já se protegeu durante muito tempo de ameaças já sofreu ameaças durante muito tempo para chegar nesse ponto então tu colocar uma aplicação tá utilizando Spring Security tu pega anos de evolução de segurança e você está colocando na sua aplicação homologada você não usar isso ah mas a minha linguagem é melhor sabe sei lá qual é melhor Java é velho não quero saber sou da moda tá beleza só pensa nisso tá Spring Security tem anos de evolução a própria comunidade né que utiliza o Spring faz o homolog né das dependências e dos clube da questão do Spring né mas essa é a parte boa quem homologa e quem está utilizando quem não quer mais o melhor para a sua API do que o cara está desenvolvendo né então ele homologa ele vê qual que é a melhor maneira e essa eu acho que esse é o grande grande triunfo aí do do Spring Boot agora do Spring porque quem homologa é a própria comunidade é tem tem até uma 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 sigla para a comunidade que que pivote o Spring que faz a parte da homologação e tudo mais massa é não tem é eu vou te falar Paulão que eu antigamente eu eu não usava Spring porque eu vim da velha guarda né eu 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 vou te falar assim ó agora já encerrando né pegar tudo que a gente já falou até então a gente já está encerrando a nossa live né mas eu vou te falar um pouco do meu relato pessoal tá é da própria AWS a gente chegou até a ser relutante tá com o uso do Spring quando ele surgiu porque era tudo muito fácil e sabe eu vim de um tempo que tudo que é muito fácil sabe e também eu acho interessante essa nossa resistência que a gente teve eu estou falando isso lá na época que o Spring chegou na hora que ele começou a bombar 2016 2015 2013 por aí por essa faixa vamos dizer assim uns 6 7 anos atrás a gente era meio resistente relutante porque era muita sabe quando a esbola é muita o Santos meio que desconfia sabe a gente foi relutante para adotar o Spring a gente foi relutante a gente demorou até para adotar o Spring como padrão na AWS também ele amadureceu né também ele amadureceu né então quem sabe talvez não era a hora da gente adotar ou talvez na hora para nós ele não era maduro o suficiente né mas claro que ao longo do tempo é inegável né que as facilidades ajudam muito no desenvolvimento e a gente aderiu a isso a gente não é a cabeça dura né a gente pode ser desconfiado mas a gente não é a cabeça dura né então tem que a pouco a gente comentou em algum momento que a pouco se tivesse feito alguma aplicação usando o Spring naquela época tido algum problema é daí a gente ficava com o pé até a delícia não usaria entendeu então assim que a pouco veio na hora certa então tudo bem exatamente então então a tecnologia né a tecnologia nova vai amadurecer um pouco isso é verdade é verdade então a gente é muito calcado nisso né porque a gente quer entregar o sistema de maneira sólida né para os clientes tá bom galerinha alguém quer deixar mais alguma pergunta acho que já acho que evoluímos bastante acho que falamos bastante né Paulão o que que tu achou sim sim não foi legal foi legal foi legal no começo fiquei um pouco resgaído mas depois soltou um pouquinho claro quem entende do assunto fica tranquilo né Paulão é isso aí tu acha que eu ia te convidar para um assunto que tu não sabe isso aí eu sei que tu sabe bastante sim sim só que assim vai depender não sei o que nós vamos fazer Paulo não sei se vale a pena nós fazer vai depender quem quer Kotlin guerra do Kotlin comenta aqui embaixo hashtag guerra do Kotlin se tiver bastante comentário aqui embaixo dizendo hashtag guerra do Kotlin a gente faz um vídeo do Kotlin se não tiver comentário a gente não faz porque não vale a pena o pessoal vai estar fraco a gente chama a gente chama lá os dois caras aí juntos que são férias também os javeiros e os cotreiros os cotreizeiros foi top parabéns Paulo e Isaías Tatiane Cruz escrevendo aí obrigado Tatiane então tá galerinha vamos encerrando por aí então nossa live eu acho que foi muito boa eu acho que foi um assunto bem debatido né Paulo estamos chegando a dois mil inscritos não estamos chegando estamos longe mas queremos chegar a dois mil inscritos nossa meta conseguimos mil galera agora falta mais mil queremos chegar nos dois mil inscritos se inscreva você que gosta de tecnologia é muito difícil Paulão é muito difícil o canal de tecnologia conseguir inscritos hoje o que que dá inscrição o que que dá acesso coisas populares dancinhas receitas games games dá demais historinhas desenhos né os influencers videolog tecnologia mano pra conseguir mil inscritos em tecnologia é difícil e a gente conseguiu vamos fazer vamos fazer um de tecnologia vamos mostrar alguns jogos que foram envolvidos em em react já viu não vi não tem tem ouvido na internet já tem alguns jogos que foram em react a gente podia até fazer isso aí react jst pur mesmo também ficou meio escuro ficou meio escuro a tua tela aí agora Paulão vai pra frente agora melhorou tem que focar parece que tu tá no escuro tá bom galerinha então tá um abraço a todos boa noite feito pessoal valeu boa noite ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.